Música Olá meus queridos amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV Certamente você conhece a ceriema Essa ave é muito comum em várias regiões do Brasil Inclusive eu já fiz um vídeo falando tudo sobre essa caçadora E vou deixar o link aqui para vocês verem depois Mas sabia que a ceriema é um parente vivo de outras aves carnívoras? É verdade, mas essas aves eram muito maiores, mais pesadas e mais perigosas que as ceriemas As aves do terror Você consegue se imaginar em uma máquina do tempo voltando a milhares de anos atrás? Sim? Se imagine então caminhando por um campo nos pampas do Rio Grande do Sul E uma bela manhã ensolarada de sábado E ao longe, na linha do horizonte Você percebe duas ou três silhuetas maiores que um avestruz Mas com enormes cabeças de águia E bicos que poderiam dilacerar seu corpo ao meio Isso mesmo Você está sendo caçado por uma ave do terror Elas tinham até 3 metros de altura E eram excelentes corredoras Chegando até 50 quilômetros por hora Caçavam principalmente pequenos mamíferos E literalmente eram aves que aterrorizavam o lugar Até 65 milhões de anos atrás Os dinossauros dominavam o planeta No entanto, com a extinção desses grandes predadores Surgiu a oportunidade de outros grupos evoluírem E foi nessa época que essas aves do terror Passaram a ocupar o espaço Como grandes predadoras Elas resistiram por anos Até a chegada de novos predadores Pesquisas mostram que as aves do terror Deixaram de existir há 3 milhões de anos Quando grandes mamíferos predadores Passaram a transitar entre as Américas Isso devido ao ístimo de Panamá Que permitiu o fluxo de fauna Entre as Américas do Norte e do Sul Foi mais ou menos nessa época Que as aves do terror Começaram a desaparecer Isso por conta da chegada De predadores mamíferos Como o temido Tigre de dentes de sabre Mas estudos de fósseis Encontrados na América do Sul Mostram que pelo menos Uma espécie sobreviveu Por muito mais tempo Ela viveu onde é hoje O Uruguai Até 15 mil anos atrás Esse período É mais ou menos O mesmo da chegada do homem Na América do Sul Mas não sabemos Se esses homens primitivos Conviveram com essa espécie De ave do terror Se isso aconteceu Os dias deveriam ser bem tensos E aterrorizantes Como eu disse O que mais assustava Na aparência dessas aves Era o enorme e afiado bico Suas asas eram desenvolvidas Sendo mais parecidas com braços Do que com asas Em determinadas espécies As asas possuíam grandes garras As aves do terror São agrupadas em duas famílias Forus racideus Forus racideus Forus racideus Forus racideus Forus racideus Os purus racideus Se originaram na América do Sul E migraram para o norte Durante o grande intercâmbio americano Que ocorreu há 3 milhões de anos atrás No final do mioceno e plioceno Neste intercâmbio Eles foram os únicos predadores De grande porte sul-americanos Conhecidos A migrarem para o norte Apesar de possuírem grande porte Em geral eles tinham estruturas mais leves E esguias que os gastornitídeos Essa família de aves do terror Pode até mesmo ter conseguido migrar para a África Com o gênero Lavocatavis Descoberto recentemente na Argélia Eu escolhi algumas espécies E vou mostrar para vocês como eram essas aves do terror Parafisornis O Parafisornis brasilienses Era uma gigantesca espécie de ave carnívora Que viveu aproximadamente 23 milhões de anos No sudeste do Brasil Um animal impressionante Que segundo os pesquisadores Tinha um crânio de 60 centímetros de comprimento Chegava a medir até 2 metros e 40 de altura E apesar até 180 quilos Estudos indicam Que o Parafisornis brasilienses Se alimentava basicamente De algumas espécies já extintas De pequenos cavalos selvagens Ele foi originalmente descoberto Entre os anos de 1976 E 1978 No município de Tremembé Em São Paulo E descrito pelo ornitólogo e pesquisador Doutor Herculano Alvarenga Calenquim Em estatura O Calenquim guilhermoy É considerado a maior De todas as espécies de aves do terror Já descobertas pelos cientistas Esses gigantes Habitavam a província do Rio Negro Na Argentina Há aproximadamente 15 milhões de anos atrás Os Calenquim possuíam o maior crânio Entre todas as aves do grupo Com 71 centímetros de comprimento E seu pico media 45,7 centímetros Pesquisadores estimam Que graças a anatomia peculiar Os indivíduos dessa espécie Poderiam atingir velocidades Acima dos 90 quilômetros por hora Ou seja Eram praticamente tão rápidas Quanto o mamífero terrestre Mais rápido Ainda vivo hoje O guepardo Também conhecido como chita Titanes O Titanes valeri Viveu aproximadamente Entre 5 e 1,8 milhões de anos atrás Na América do Norte É descendente direto De outras espécies de aves do terror Que se originaram na América do Sul E posteriormente Migraram para a América do Norte Após o surgimento do Istmo de Panamá Seus fósseis foram descobertos Nos depósitos do Rio Santa Fé Na Flórida Algum tempo mais tarde Outro exemplar Foi encontrado no Texas Eles alcançavam facilmente 2 metros de altura E pesavam perto de 150 quilos Neste mesmo local Foram encontrados Inúmeros fósseis De outras espécies Incluindo cavalos De pequeno porte Do período Plioceno Que possivelmente Foram caçados Pelos Titanes Seu crânio Media nada menos Que 60 centímetros De comprimento E curiosamente Possuía garras Nas pontas das asas Uma possível adaptação Para caçar Forohacos Os primeiros fósseis De Forohacos Longíssimos Foram descobertos Na formação de Santa Cruz Na Argentina Estima-se Que viveram Há aproximadamente 9 milhões de anos Em planícies e planaltos Florestas e pastagens Do Sul da América do Sul Seus fósseis Foram descobertos Em 1887 E inicialmente Descritos como Partes da mandíbula De mamíferos Da megafauna Já em 1891 Após encontrar Novos fragmentos De ossos Este mesmo autor Descreveu a espécie Como uma gigantesca ave Estas aves carnívoras Chegavam a 2 metros e meio De altura E pesavam até 150 quilos Tendo tamanho próximo Ao do avestruz Porém Com uma cabeça Muito maior E um bico Do mesmo formato E tão afiado Quanto das águias Gastornis O Gastornis giganteus Habitava as planícies Da América do Norte Tinha mais de 2 metros De altura E um crânio Proporcional A dos cavalos Atuais Medindo 70 centímetros De comprimento Como as demais Espécies de aves Do terror Não voavam Mas corria Velozmente Por seu tamanho De proporções Gigantescas E seu bico Robusto E extremamente Poderoso Por décadas Os cientistas Consideraram a espécie Como predadora Exclusivamente Carnívora Capaz de esmagar Suas presas Com golpes Proferidos Pelo seu bico Entretanto Em 29 de agosto De 2013 Um pesquisador Alemão Apresentou Evidências De que Na verdade Esta ave Do terror Era um animal Herbívoro Graças ao avanço Da tecnologia Através Das análises De isótopos De cálcio Presente Em ossos Fossilizados A equipe Obteve sucesso Em quantificar Com precisão A proporção De material Animal E vegetal Que compõem Sua dieta É muito importante Conhecermos O passado Para sabermos Como preservar As espécies Atuais E esses animais No futuro Conhecendo animais Extintos Podemos entender Entre outras coisas Como funciona O processo De evolução E como o grupo Das aves Se tornou Tão diversificado E dominante E porque Algumas espécies Como as aves Do terror Se extinguiram Esses conhecimentos Poderão ser a chave Para evitar As extinções Das espécies Atuais As pesquisas E os conhecimentos Adquiridos São importantes Para prever Evitar Problemas Futuros E é isso aí Se você gostou Das aves do terror Que são animais Que eu gosto bastante Não se esqueça Deixe seu like Seus comentários Que eu leio todos Se inscreva No nosso canal Animal TV E fique de olho Porque todas as semanas Eu vou trazer muitas novidades Sobre a natureza Para você Tchau E até a próxima Tchau